Olá, Bernatica! Hoje tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ficar um pouco escuro porque tô gravando rapidíssimo, tá? Então vamos lá. Hoje eu tenho atendimento a domicílio e vim falar para vocês o que eu levo quando eu faço atendimento a domicílio, tá? Então temos esse chumbo chamado mochila, cheio de material aí, né, para poder levar e vou mostrar para vocês tudo que tá dentro deste negócio. Gente, hoje ela tá pesada, muito pesada, tá? Eu sinceramente eu preciso de uma mala de rodinha porque às vezes eu levo todo o meu material também para Salvador e acaba eu indo com muito peso, então ai minhas costas, né? Geralmente ali no domicílio eu sempre cobro uma taxa de deslocamento, tá? Como assim? Além do processo que eu vou fazer, procedimento que eu vou fazer no cabelo da cliente, eu cobro sempre uma taxa de deslocamento. No caso, o transporte que eu vou gastar para ir até ela, tá? Quando eu tava em Salvador, geralmente eu tinha que ir de carro, não dava para ir de ônibus porque eu levava meu lavatório portátil, eu fazia um acordo com a cliente, ela me pagava o procedimento, fosse fazer uma progressiva, 150 reais da progressiva mais 30 do Uber. É, pois é. Dependendo do lugar, da localidade que eu fosse fazer o atendimento, eu ia de Uber, Uber. No caso, meu irmão, que é o Uber. Então, ele ia me levar, ele ia me buscar. Geralmente eu fazia isso quando eu tinha que levar muita coisa. No caso, o lavatório portátil, porque é um trambolho enorme, vou botar foto aqui para vocês verem como é o lavatório portátil, e eu tinha que levar ele, né? Geralmente eu levava o lavatório portátil quando era uma descoloração, que eu precisava realmente desse lavatório eu levava. Se fosse uma progressiva, não tinha necessidade de levar muito o lavatório, mas às vezes, sim, eu levava o lavatório portátil, tá? Isso facilita muito a vida do cabeleiro ter o lavatório portátil. Só que atrapalha um pouco, porque você vai se deslocar da sua casa para ir para cada cliente, se você não tiver como pagar o Uber, você vai pegar ônibus e o trambolho, você tem que sair com essa mochila, mas um trambolho enorme para poder levar, né? E é horrível. Mas o lavatório portátil é vida. Se vocês que fazem atendimento a cliente, a domicílio, tiver ele, é maravilhoso. Tem um outro tipo de lavatório que eu vou até comprar ele, eu vi na Shopee, que você coloca na cliente e ela apoia na lavanderia. Ele é menor, tá? Bem menor do que esse lavatório portátil que eu tenho. Se eu achar foto, eu coloco aqui para vocês e é sensacional. Eu gostei muito da proposta dele, tá? Então, todo mundo vai fazer atendimento a domicílio, eu cobro sempre uma taxa de deslocamento para onde eu vou. Quando eu fazia isso em Salvador, ou eu cobrava o Uber, né? Ou eu cobrava o transporte. O transporte de ônibus em Salvador é 4 e... é 4,80, se eu não me engano. Nunca mais peguei buzul em Salvador, não sei quanto é o transporte. Eu acho que é 4,80. Então, eu cobrava passagem de ida e volta, tá? Mais o procedimento que eu ia fazer. Então, minha mochila vai bem recheada de tudo o que eu preciso nela, tá? Eu levo. Eu levo. Eu vou deixar com vocês, mostrar a vocês todos os materiais certinho, bonitinho, do que eu levo, né? Quando eu faço aí atendimento a domicílio, hein? Vamos lá. Vou mostrar a vocês o que é que vai na minha mochila, quando eu faço atendimento a domicílio, tá? E sim, eu uso esta mochila. Por quê? Porque eu não tô afim de comprar uma mala ainda, tá? Então, essa mochila me serve muito bem. Ela tem 3 partes e dá pra enfiar tudo aqui dentro. Fica pesada? Fica! Mas, é o que temos, né? Não vou inventar a moda. Então, a mochila tá aqui. Tem essa necessaire. As 3 escovas que eu mais uso, que são essas. Eu preciso comprar até mais escovas, tá? Então, eu uso essas 3. Temos aqui... Espátula. Pincel. Pente. Tesoura, que não pode faltar. E... Mais um pente. Temos um protetor de orelha, que eu não sei onde que tá outro, mas eu vou procurar. Eu levo essa luva, por causa da na hora de pranchar, com a progressiva, com a pranchinha muito quente. Então, eu sempre levo essa luva. Ih, rapaz, tem que dar um ponto aqui. Descosturou. Toca plástica. Um pá de luvas. Com buca. Piranhas. É... Tutor térmico, que não pode faltar de jeito nenhum. Eu gosto muito desse liso mágico da Rubelita. É completamente sensacional ele. Hoje eu vou levar o acidificante da Soft Rec. É maravilhoso. E eu vou fazer uma reconstrução e vou usar ele. É... Pra finalizar a reconstrução. É... Vamos... Levar um shampoo e um condicionador. Eu vou levar esse aqui, da Rubelita. Ah, Lili, por que você não leva a máscara da mesma linha? Porque eu não tô afim. Eu vou levar esses dois, tá? É... A catalisação que eu vou usar vai ser essa aqui da Forever Liz. A calta é Restore. Ainda vou fazer resenha dela no canal. Maravilhosa. Vou levar ela. Vamos de Botox. Eu vou usar este daqui. Né? Da Rubelita. E a progressiva. Então eu vou levar tanto o gel, o gloss redutor, é claro, né? E o... Olha, tá os dois passos aqui. Gente, é sério? E o shampoo anti-resíduo. Olha, eu nem percebi. Ah, o shampoo anti-resíduo tá ali em cima. Então eu vou levar o passo dois e o passo um. Deixa eu trocar isso aqui. Ah, sei você! Tá, agora tá certo. Eu vou levar o passo um, que é o shampoo de tratamento, o shampoo anti-resíduo. E o passo dois, que é o gloss redutor. Então eu vou usar a progressiva da Prolix. Mas hidrata mais, tá? Da Garota Poderosa. Tá aqui. Vamos de... Prancha. Como eu falei a vocês, a minha prancha da MQ, ela queimou. Queimou não. Ela tá esquentando. Quando você coloca na temperatura alta, parece que ela ainda tá na temperatura de 180, tá? Então eu vou levar isso daqui, da Britânia. A Britânia Blue Titânio. Que ela me serve muito bem pra poder fazer progressiva. Ela atinge a temperatura até 220 graus. Gente, essa daqui esquenta muito. Muitas minhas me perguntam... Ela tem a trava de segurança. Que não tá mais travando. Tá mais travando não. Vou ficar insistindo. Não trava. Então... Muitas de mim perguntam sobre ela. Dá pra fazer progressiva sim com ela, tá? Ela não é um uso profissional pra salão de beleza. Mas... Quebra um galho totalmente. E ela é bivolt. Tá bom? Então eu vou levar ela aqui. Me ajuda muito. E resenha dela completa no canal pra vocês. Meu secador da Taife. O bico. Tá aqui. Tá? Eu sempre tiro o bico quando eu for fazer atendimento. Porque eu boto na sacola. Então... Tá aqui bonitinho. O meu secadorzinho da Taife. Eu já tenho esse bichinho já há 10 anos, tá gente? E o ruim dele... É que ele é... A tomada dele é 20 amperes. E ele só tem 1 metro. 1 metro e 20. 1 metro e meio. Eu acho de cabo. Tá? Mas funciona super bem. Então o meu secador... A extensão que não pode faltar pra vocês verem... A minha extensão é a mesma grossura do cabo do secador. Tá vendo? Então alguns me perguntaram se eu uso extensão no secador. Sim, eu uso porque os fios são um pouco... Somente o meu da Taife o fio é pequeno. Então eu uso a extensão. Então eu fiz essa extensão e eu comprei 3 metros de fio dessa grossura pra usar no secador. Tá? Então... Não esquenta. Essas extensões comuns, elas esquentam muito quando você coloca o secador. Aí... Isso aqui vende... Esse aqui é o de 20 amperes, tá? E o legal de levar a extensão é porque geralmente as casas, as tomadas não são 20 amperes. Então isso aqui já me ajuda muito. Então eu botei uma tomada aqui pra ligar de 10 amperes. E essa daqui é a do meu secador que é de 20 amperes. Extensão não pode faltar deserto nenhum, tá? Gente, o mesmo equipamento tem que ser bivolt. Porque como eu moro no interior, geralmente a voltagem é 220. Então eu sempre tenho que ter equipamento bivolt. Eu tava até pensando em comprar a Liz, a pancha da Liz, mas só que ela não é bivolt. Aí já me complica. Avental. Que não pode faltar. Uma ventalzinha. E é claro. Toalhas. Sim, eu levo toalhas. Para atendimento domicílio, eu levo as minhas toalhas. Ah, mas ele vai atender na casa da cliente. Não importa. Eu sempre levo as minhas toalhas. Como eu vou fazer três atendimentos, eu tô levando seis toalhas. Como eu faço aqui no salão. Eu sempre separo duas toalhas para a cliente, tá? Então, tô levando seis toalhas. Esse aqui é o meu kit. Que eu levo, geralmente, quando eu vou fazer atendimento a domicílio. Agora vamos arrumar aquela mochila. Cabe. Que eu levo, geralmente, quando eu vou fazer atendimento a domicílio. Que eu levo. Essa aqui é a minha mochila, tá? Que eu levo para fazer atendimento a domicílio. E agora eu vou me arrumar, me ajeitar, trocar de roupa. Para poder descer a estaladeira. Para poder trabalhar. De vez em quando eu levo o meu lavatório portátil também. Que tá lá fora. Mas hoje eu não vou levar, tá? Então, às vezes eu levo o lavatório portátil. Mas é basicamente isso daqui, tá? Que são as principais as coisas que eu levo. Eu gosto de levar toalha. Porque facilita o meu trabalho e tudo. Fica até melhor. E também porque, geralmente, quando eu termino, eu enrolo a prancha na toalha. Para vir para casa, né? Porque a prancha fica quente. E não vou ficar espalhando a prancha esfriar. Para poder vir. Então, as toalhas me ajudam muito. Tudo, tudo aqui é o que eu levo. Essa mochila tá pesadona. Eu realmente preciso comprar uma mala de rodinha. Para não estar pegando esse peso. Mas, por enquanto, ela me serve super bem, tá? E aí? Gostaram do vídeo? Se gostou, não se esqueça de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.